Segundo vídeo do dia para reagir a coletiva de Bursi, já deixa o like, espalha, compartilha, se inscreva se você não está inscrito ou inscrita aqui no Canto Rubro Negro, tá? Vamos nessa, sem muita enrolação, vamos ver a coletiva de João Bursi, nosso treinador. Bom dia, entrevista pré-jogo com o técnico João Bursi do Vitória, jogo Vitória e Paysandu pela Série C, primeiro jogo da segunda fase. Daniela Leone, Jornal Correio, qual é a importância de iniciar essa nova fase da competição jogando no Barradão? Com certeza, pelo nosso torcedor, por tudo que ele tem feito, nos deu a mão no momento que a gente mais precisou e vem lotando o estádio e vem colocando essa energia positiva e todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação é por eles aí. E a gente novamente fez mais uma semana de muita concentração, sabemos da responsabilidade e com o apoio do nosso torcedor fazer um grande jogo aí no domingo. Anderson Matos, da Itapuã FM, Dulce, agora começa uma outra competição e está tudo zerado. O que você acha que deve ser feito para continuar com os bons resultados e conquistar o acesso? Não continuar na zona de conforto, no caso, não ficar na zona de conforto, né? Continuar trabalhando durante toda a semana, com dedicação, com entrega, saindo sempre da zona de conforto e... sabia. E novamente fizemos uma ótima semana, sempre ajustando situações que funcionaram, situações que não funcionaram e cobrando os atletas, nos cobrando também, para que a gente possa sempre chegar nos jogos e sempre estar evoluindo, para a gente possa dar alegria para o nosso torcedor. Outra pergunta do Anderson Matos, ele pede que... qual o pedido que você faz para o torcedor do Vitória nessa nova fase? Bem, o nosso torcedor já está fazendo coisas maravilhosas para a gente aí e... E da nossa parte, a gente vai continuar se dedicando muito para corresponder tudo o que eles têm feito pela gente. Lotando estádio, nos recebendo em... em aeroporto, o que o torcedor tem feito ali de levar a nossa equipe, da nossa concentração até o estádio. Isso a gente fica contando os minutos para que chegue logo e o nosso torcedor possa nos levar junto para o estádio. Reinaldo Oliveira da Transamérica FM. Já são oito... Roquinho cortou o Bursi aí. ...jogos de dois meses que o Vitória não sabe o que é perder. Isso só aconteceu em março de 2021. Você já viveu um momento tão especial como esse na carreira? Bem, realmente é um momento muito especial, não só para mim, mas para... Eu perguntei isso na minha entrevista com o Bursi, se você não assistiu, está aqui no canal, tá? Todos aí que estão fazendo parte desse processo, Mas como eu falei, são situações que já passaram, a gente vive uma nova competição agora. Fizemos uma ótima semana de trabalho e estamos prontos para fazer um grande jogo. Outra pergunta do Reinaldo Oliveira. O que você pode falar de Marco Antônio? Como está se sentindo com a imobilização sob medida feita devido à fratura na mão direita? Ele já se adaptou? Já, o Marco Antônio treinou normalmente e está 100% para o jogo. Samara Figueiredo, da TV Bahia. João, como você pode analisar os adversários do Grupo C? Bem, primeiro que com certeza são adversários que a gente já enfrentou, Sabe das dificuldades, sabe das qualidades, Mas como toda a equipe também tem as fragilidades, Mas mais do que nunca a gente está somente focado no próximo jogo, que é contra o Paissandu. Outra pergunta da Samara. Ela pede que você avalie sua chegada ao clube. O que mudou? Como você preparou a cabeça e motivou seus atletas até aqui? Esquecer o que passou, focar no presente, dar confiança. Bem, como eu já tenho falado em muitas entrevistas aí, Primeiro a gente colocou situações de referências do que como a gente ia defender, Como a gente ia atacar. Mais do que nunca os atletas e todos que fazem parte do Vitória me abraçaram E conseguimos juntos construir toda essa classificação que aconteceu, Mas que ao mesmo tempo já ficou no passado, E que a gente tem que novamente trabalhar com muita dedicação, Com muita responsabilidade, com muita entrega, como vem acontecendo, Para que a gente possa estar preparado para fazer um grande jogo no final de semana. Até aqui, coletiva, 200% padrão, né? Até a confirmação de Marco era algo esperado já. Como usar o favor, a seu favor, digo melhor, O favoritismo que os adversários estão empregando ao Vitória? Da nossa parte, a gente está trabalhando semana a semana, E o que é falado lá fora não nos está atingindo aqui dentro. Da nossa parte, a gente sabe onde a gente tem que evoluir, Como a gente tem que se comportar dentro de campo, Com o apoio do nosso torcedor aqui, Quando o adversário entra no portão 16 ali, Ele entende o que é o barradão, E a gente tem que, lá dentro do campo, Corresponder a toda essa torcida e todo esse apoio que a gente vem recebendo. Fábio Almeida, da Rádio Band News FM. Passada a euforia da classificação e a evolução técnica do Vitória, E com todos os times pede igualdade nessa segunda fase, Te deixou mais tranquilo ao montar estratégia para o jogo de domingo? Pelo contrário. Bem, na verdade, a gente, como eu tenho falado em outras entrevistas aí, Ficou no passado já, né? Já classificamos, muito felizes por tudo que aconteceu, Mas, pés no chão, sabemos da responsabilidade desse jogo. Não tem nada a ganho. Sabemos da dificuldade, Mas construímos uma semana novamente com muito trabalho, Muita entrega de todos os atletas e todos que fazem parte aqui do Vitória, E estamos prontos aí para fazer o último ajuste amanhã E ir para o jogo com muita vontade, com muita determinação, E corresponder todo esse carinho que o nosso torcedor tem nos passados. Gabriel Galindo, do Galáticos Online. Como você enxerga a importância dos jogos no barradão, nesse quadrangular? Lógico, pelo nosso torcedor, Por toda a energia que eles vêm nos passando E por toda a motivação que acaba gerando em todos nós aqui. Estamos muito felizes de ter o nosso torcedor nos apoiando até o minuto final do jogo. Última pergunta do Lucas Teixeira, do ECV Goals. O atacante Vicente, que veio por indicação sua... Boa pergunta. Não está no Sub-23, melhor. Não estava, né? Não foi registrado no BID por conta da punição da FIFA. Você tinha planos de usá-lo no profissional ou ele ia para o Sub-23? Bem, era um projeto do 23 que a gente estava realmente trazendo atletas para conseguir ganhar ritmo, Ou mesmo atletas que estavam com a gente ali para estar tentando ganhar ritmo. Porém, com a eliminação, né? Também, a importância dessa conexão, o Sub-23 treinando ao lado do profissional, A gente sempre interagindo, fazendo coletivos, Mas infelizmente acabou saindo fora da competição, Mas ao mesmo tempo são atletas que estão aí sempre no dia a dia e a gente está sempre observando. Coletiva padrão, né? Vou mudar a câmera aqui, vamos lá. Coletiva padrão, né? Achei a coletiva normal, nenhuma novidade. Algumas perguntas, inclusive, já tinham sido respondidas antes. Eu não mando pergunta para a coletiva, né? Poderia até mandar, de fato. Mas ainda tem o terceiro vídeo do dia, nesta sexta-feira, tá? Deixa o like e espalha. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito ou inscrita, tá? E vira membro 299, você ajuda demais o canal. Tamo junto, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri